Na época da minha avó, bicicleta era difícil Na época da minha avó, bicicleta era difícil O mundo estava no início, não existia nada que induzisse o vício Isso era o猫 Brooklyn, o mesmo O takeno era a mesma Este é oomonas táranos na subject Esse lugar seria Petra for 1 anos Oh, é o que é isso? 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 Mas ele é aqui, viu? Tirenosaurus Rex Você sabe que é o que é? Aurosaurus É o que é? É o que é o que é? Ok, vamos lá Tiremos 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 Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãe, 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 vamos lá.